Vou brotar na praça, já tu virando a esquina Esse mano é louco se ele olhar pra minha mina Na praça de Santana vai rolar cadeirada Porque aí se corre pra linha, tu vai tomar madeira Tu tá queixando e tamanzinha, tá gelada Eu quero quebrar tu espinha e deixar tuas pernas parada Enquanto eu chuta tua coluna, minha mina ainda tá ali Você chora em desespero, pedindo pra ir pra casa Tô ficando emotivo, tá caindo até uma lógica Sai, bitch! Oh, ela te acha feio Demais, ok Ela tá dando pra mim Papai, ai, ai E eu nem sou tão lindo assim Demais, ok Ela tá gamada em mim Yo, yo, oh Tô metendo pé Ela vem comigo, ela vem porque ela quer Porque ela quer, oh, oh Isso vai dar merda pra caralho Virou pra caralho Mano, eu vou passar, vou passar Mas tô, tô suando frio Se eu mudar meu front, talvez eu fuja do perigo, né? Sempre eu tô sem mola, tá colado no meu pé, né? Só que eu te dou presente se tu for minha mulher, né? Não vou namorar porque faz mal pra mim Se essa mina pedir o grana, você do começo é o fim Sabadinha, né? Quer dinheiro, né? Vou meter o pé Yo, yo, yo Sabadinha, né? Quer dinheiro, né? Vou meter o pé Yo, yo, yo Vou botar na praça, já tô virando a esquina Yo, yo Esse mano é louco se ele olhar pra minha mina Yo, yo E na praça de santa não vai rolar cadeirada Se corre pra linha, tu vai tomar madeirada Eu tô caguejando e tua mãozinha tá gelada Eu quero quebrar tua espinha, deixar tuas pernas parada Enquanto eu chuto a tua coluna, minha mina rir da tua cara E você chora em que desespero, pedindo pra ir pra casa Eu tô ficando emotivo, tá caindo, eu tenho uma loja Sai, bich!